Fala líder, seja bem-vindo. Hoje, domingo, eu quero compartilhar com você alguns aprendizados. Como eu disse ontem, eu quero começar a pegar um pouco dessa liderança de Jesus para ver o que a gente pode usar de comum acordo dentro das nossas organizações, dentro das nossas famílias, enfim, dentro de um grupo onde você pode sim ser um líder. Eu quero fazer uma relação entre o comportamento de Jesus e a liderança que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 5, dos versículos 17 a 20. Jesus e a lei, a nova justiça. Então, Jesus aqui nesse momento fala para os seus discípulos o seguinte, olha, cara, cumpre o que está escrito, cumpre a lei, cumpre o que eles estão falando. Eu vim para cumprir também. Então ele fala assim, não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para cumprir. Líder, todas as vezes que você está dentro de uma corporação, dentro de um grupo, quais são as regras, quais são as leis que permeiam esse grupo? Cumpre também. Você chegou ali para contribuir, você chegou ali para agregar coisas. Você não está ali para distorcer e nem desagregar. Ah, mas é que o meu gerente, o meu diretor... Qual é a regra? Cumpre. Sirva. Esteja presente nas coisas. E ele vai além. Ele diz o seguinte, antes que tudo aconteça, e ele está falando de todo o mártir que ele vai passar, de todo o sofrimento, da implementação da nova era, a era cristã, começando então a nova justiça, antes que tudo isso aconteça, antes que o céu e a terra passe, nenhuma vírgula será tirada da lei. Nada vai ser mudado. Tudo deve ser cumprido. As pequenas coisas, as grandes coisas, os pequenos processos e os grandes processos, até que o novo seja implementado. E isso é gradativamente, isso é paulatinamente, à medida que você vai apresentando resultados, à medida que você vai apresentando novas opções. E aqui vem uma coisa muito legal no versículo 19. Olha que legal. Ele fala assim, se você descumprir essas regras, esses mandamentos, por menores que sejam, e ensinar a outras pessoas isso, você será considerado menor. Então ele não está falando assim, vou te mandar embora, estou de saco cheio de você, pô, você é um chato do caramba. Não. Ele só está dizendo assim, você vai ser considerado menor no reino dos céus. Dentro da minha empresa, dentro da minha corporação, você vai ser considerado menor. Agora, se você praticar esses mandamentos, se você viver isso tudo e ensinar o outro, compartilhar o outro, toda essa vivência, esse crescimento, esse desenvolvimento, você será considerado grande aqui na minha corporação, será grande aqui no reino dos céus. Dentro disso tudo, se fica um aprendizado muito forte para nós, é que Líderes 360, nós devemos compartilhar e ensinar, viver as regras que estão dentro da nossa empresa. Recentemente eu falei do vídeo do parar para falar no telefone. É uma regra, vive. Eu vou subir a escada e vou segurar no corrimão. É uma regra, vive. Ensina. O novo que chegou são pequenos comportamentos, as pequenas regras, as pequenas leis, os pequenos mandamentos. Ensina, compartilha, multiplica isso tudo e você será grande no reino dos céus. Você será grande na corporação que você está vivendo. As pessoas vão lembrar de você pelo legado que você construiu. E para encerrar, no versículo 20, eu quero ler para você que ele diz o seguinte. Eu vos digo, se vossa justiça não for maior que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Cara, se a sua lei, se os seus valores não forem maiores, se o seu caráter não for maior, se a sua integridade não for maior, você não vai conseguir seguir regras. Você não vai conseguir. Pode ser a melhor empresa do mundo, pode ser o melhor gestor do mundo, pode ter os maiores benefícios. Mas se você não tiver integridade, caráter, valores, respeito, você não vai multiplicar. Eu estou fazendo esse vídeo hoje, na varanda da minha casa, domingo de manhã, porque eu acredito cegamente que todos os ensinamentos que Jesus deixou servem para que tomamos como exemplo, sendo cristão ou não, e atua na sua empresa, atua no seu grupo, atua no seu time, com esse comportamento e você vai ver o quanto você vai crescer. Obrigado por você estar aqui comigo. Todos os domingos nós vamos falar sobre um comportamento de Jesus e fazer uma analogia com os nossos comportamentos de líderes. Se você gostou desse vídeo, deixa seu comentário, se é para eu continuar falando sobre isso, deixa seu comentário aqui embaixo, sim, Junior, continua. E também você pode compartilhar comigo o que você já aprendeu com a história de Jesus, que você implementou na sua vida profissional e que deu muito resultado. Compartilha comigo aqui nos comentários desse vídeo. E no mais, eu te vejo amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais.